Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch é lá na SN Games, o link está aí na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Rádio Castor com mais um vídeo. Estamos de volta aqui para mais um vídeo de listas e um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre os melhores games de acordo com a crítica. Entretanto, dessa vez eu fiz uma categoria um pouco diferente. Vou falar aqui dos melhores games considerados de todos os tempos de acordo com a crítica, porém no quesito de RPG. Nós vamos classificar apenas RPGs. Eu gosto de deixar aqui um pouco claro que isso não vai alterar muito para você. É sim mais um vídeo sobre conhecimento, sobre o que a crítica fala de determinado jogo, do que gosto pessoal. Até porque muitos jogos que estão aqui nessa lista não entrariam em uma lista minha, por exemplo, dos melhores RPGs que eu joguei na minha vida. Então, é muito coisa de gosto. Então, isso aqui é mais para um fim ali de conhecimento para ver quais são os jogos mais aclamados aí de todos os tempos do ponto de vista da crítica, ok? Então, fique bem claro isso aí. Se você quiser deixar a sua lista aí dos melhores RPGs que você jogou. E se você quiser conferir a minha lista dos melhores RPGs que eu joguei. Eu vou deixar no link aqui na descrição para vocês verem que eu já fiz um vídeo sobre isso. E vai ter, nesse vídeo aqui, como alguns me pediram, vai ter algumas menções honrosas, vistos que tem bastante empate de notas aqui. Então, eu vou fazer depois as menções honrosas. Eu vou começar do último para o primeiro, sendo o primeiro, o melhor de todos, considerado pela crítica, ok? Então, vamos começar aqui a nossa lista e o nosso vídeo. Antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e vambora aos melhores RPGs de todos os tempos. Vamos começar aqui com o jogo da BioWare e você vai ver até a BioWare um pouco presente aqui nessa lista. Porque a BioWare sabe fazer uns RPGs bem maneiros, embora tenha falhado um pouco com o último Mass Effect. E o que abre aqui nessa lista é o Star Wars Knights of the Old Republic. Muita gente jogou esse jogo, muita gente ouviu falar. Esse jogo é um incrível jogo que coloca você no universo de Star Wars com uma história incrível e gigante. Você pode construir seu próprio personagem, seu Jedi e viver ali no mundo de Star Wars. O jogo ele leva aí uma grande crítica positiva em relação a sua história e sim, é uma história muito rica. A nível mesmo aí dos jogos da BioWare, então ele tem uma história muito grande, muito densa. Fora aí o fato de você estar no universo de Star Wars, que eu acho que por si só é um universo incrível. E a sua música, os seus sonhos também eram muito bem feitos. Foi uma das coisas que a crítica mais aclamou. Um jogaço nos melhores de todos os tempos, sim, com certeza. E eu recomendo para quem curte uma boa e longa história nos games. Segundo aqui na nossa lista, subindo, temos o Diablo. E o Diablo, eu acho que dispensa muito comentários. A gente tem um jogo aí feito pela Blizzard, que inspirou muito outros jogos futuramente. Que veio ser o Mu, por exemplo. Muita gente deve ter jogado Mu. E hoje o Path of Exile. E o Diablo, ele além de possuir uma história, ele tinha sua mecânica de matar vários inimigos de uma vez. Com personagens e classes aí diferentes. E assim você tinha vários drops de itens. Você podia pegar armaduras e equipar no seu personagem. Uma coisa bem de RPG, mas com todo o seu estilo ali bem obscuro. Com chefes e inimigos bem maneiros e bem dark. Diablo lança tendência aí. Infelizmente, o do mobile talvez nem tanto, mas... É um jogaço e tem o seu marco no mundo dos videogames. E tá um dos tops melhores RPGs. Um jogo que lembra bastante o estilo do RPG de mesa. Ainda mais pela sua liberdade. É o Divinity Original Sin. O primeiro. Esse Divinity aí, ele também lembra um pouco algumas mecânicas. O estilo de câmera do Diablo e do Baldur's Gate. Só que ele é bem mais interativo. Você pode construir, como qualquer RPG. Seus personagens com vários tipos de classe. Com vários tipos de mecânica. Entretanto, aqui você controla uma party com personagens diferentes. E vários personagens, inclusive. Cada personagem ali tem seu background. Cada personagem tem sua história. Você tem as habilidades que você pode conjurar. E você interage com basicamente quase tudo, cara. Até um pote no chão ali, você pode interagir. Ele é bem elevado mesmo. É um estilo do RPG de mesa. Com escolhas que podem aí alterar o rumo da batalha. Alterar o rumo de alguma história. E é um jogo com estilo de batalha ali. Mais baseada com estilo de batalha por turnos. Mas é um jogaço também. E é um jogo que é bem recente até. E está aqui nessa lista. O próximo nós temos. Um que foi muito reclamado no último top. Que não apareceu. The Witcher 3. E ele realmente não aparece em meio ao mutuado dos melhores jogos de todos os tempos. Ele estava bem mais lá para baixo. Muita gente até criticou que ele não apareceu nem na menção honrosa. Mas, sim. The Witcher, claro. Um dos melhores RPGs de todos os tempos. Lançou aí o seu grande e incrível universo. Apesar de já ter um e o dois ali para complementar muito mais. Mas, The Witcher 3 foi levado a um patamar maior. Com o mundo aberto. Com gráficos muito bonitos. Até hoje são gráficos bonitos. Não é um jogo velho, né? E os personagens e a história muito boa. Fora a batalha. Tudo que você pode fazer no mundo. As DLCs deles. Que são incríveis. Que basicamente adiciona quase uma jogatina totalmente nova. Com horas e horas de gameplay. É um jogo que dispensa comentários aí. Que possui um dos melhores universos para mim. Bem detalhado. Bem rico também. Que merece, cara. Acho que todo mundo que gosta de um RPG já jogou alguma vez na vida do The Witcher 3, né? Chegamos aqui agora no The Elder Scrolls. Temos The Elder Scrolls 4 Oblivion. E a gente já tem toda a mecânica de The Elder Scrolls aqui. No Oblivion. Podendo criar a nossa classe. E partindo no mundo aí de The Elder Scrolls. Esse mundo aberto. Cheio de coisas para fazer. Cheio de quests para fazer. Uma das coisas legais no The Elder Scrolls é a sua grande liberdade. Você não fica preso a quest principal. Então você pode ir para um lado, para o outro. Fazer quests que você quiser. Entrar em guilds e grupos diferentes. Fazer vários tipos de coisas que você nem imagina. De tão gigante que é o universo. De tanta coisa que dá para fazer. Você fica a hora jogando The Elder Scrolls. Pegando armadura, pegando armas. Explorando dungeons. Que você até esquece da história principal. Você fala aí. Eu tenho que fazer a história principal. Isso aí acontece bastante. Então Oblivion aí. É um dos grandes marcos aí. Do The Elder Scrolls. Não é o melhor The Elder Scrolls na minha opinião. Mas é muito bom. E o próximo jogo da lista aqui. Nós temos um que lançou tendências com o seu antecessor. Mas o seu sucessor é o que está acima. É o Chrono Cross. O Chrono Cross ele não é uma sequência totalmente direta. Ao Chrono Trigger. Que é um dos melhores RPGs para mim. De todos os tempos. Mas ele pega alguns elementos ali. De continuidade do Chrono Trigger. E lança com um tipo de personagem diferente. Uma história totalmente nova. O que pesa mais no Chrono Cross. Porque toda a grande parte da maioria das inovações. Voltou aqui no Chrono Cross. É a sua história densa. Complexa. E muito interessante. Fora. Os incríveis personagens que a Square consegue preparar. A gente tem personagens incríveis. Tanto em Chrono Trigger. Quanto em Chrono Cross. Eles marcam presença. É um RPG japonês aí. Digno. De merecer a nota que ele tem. Muito bom. Muitos consideram ele melhor que o Chrono Trigger. Tá. Eu não. Eu prefiro o Chrono Trigger. Mas ele é muito bom também. O próximo aqui da nossa lista. Nós temos o Final Fantasy 9. Embora a maioria das pessoas. Sejam grandes fãs do Final Fantasy 6. Ou do Final Fantasy 7. Como o melhor jogo que tem jogado na sua vida. O Final Fantasy 9. Ele ainda assim. É um ótimo e excelente jogo. Então ele entra no patamar aí dos melhores Final Fantasy pra mim. E na lista aqui. Ele é o melhor Final Fantasy considerado pela crítica. De todos os tempos. O Final Fantasy. Ele tem suas características. De ser um RPG com histórias e personagens marcantes. Ele é melhor no esquisito. Ele tem personagens muito bom. Ele tem uma história evolvente. E uma das coisas que foi muito elogiada na sua época. Foi os gráficos. Os gráficos deles eram muito bonitos. Muito atuais. Sem perder a essência dele. De um RPG japonês. Mais bonito e belo. Então Final Fantasy aí. Também ocupa aí. A quinta posição. Agora indo pra quarta posição. Temos a continuação. Sim. O cara lançou dois jogos aí. Em um top. E é um jogo que era até indie cara. E tô falando de Divinity Original Sin 2. Eu também não terminei ainda o Divinity 2. Eu tô parindo a metade dele. E ele pega a mesma essência do 1. Só que com uma história totalmente nova. Com alguns elementos novos. Mas ainda assim ele não perde toda a sua essência ali. Que é ser um RPG por turnos. Que é ser aquela visão de cima. Você poder interagir basicamente com tudo. E todos. E você ali evolui o seu personagem. Não só batalhando. E sim fazendo e completando o quest. Que é o que faz se você seguir em frente. Eu achei ele até um pouco mais difícil inclusive. Que o Divinity 1. É um jogo até um pouco hardcore. Para os fãs de RPG. E aqui a sua segunda versão. Com gráficos melhorados. Uma história também muito interessante. Entra aqui em quarto lugar. E agora vamos para a tríplice aí dos bons jogos. Em terceiro lugar temos um jogo aí. Um tanto antigo. E talvez para alguns até tenha envelhecido mal. É o Baldur's Gate 2. Ele é uma sequência direta ali do Baldur's Gate 1. Mas dá para jogar sem entender. Ele é um jogo da Bioware. E ele também leva o detalhe da história. A riqueza da história. No alto. Você tem detalhes de basicamente tudo. Você tem uma construção de RPG. Enorme nisso. Do fato você pode customizar seu personagem de várias formas. Você tem muita classe para escolher. Você tem muita raça para escolher. E você pode fazer o seu personagem a seu bel prazer. É uma liberdade muito boa. Fora todo o mundo dele. A quantidade de opções que você tem. Para conseguir informações. De diálogos com NPCs. Fora que ele dá uma sensação muito grande. De estar jogando um verdadeiro RPG de mesa. Então ele leva isso muito a sério. Recomendo muito o Baldur's Gate 2. Também aí para o pessoal um pouco mais old. Entre aspas. Considera ele um jogão. Agora em segundo lugar. A gente tem um que é até o meio óbvio. Elder Scrolls V Skyrim. E sim. Ele é basicamente o que eu falei do Oblivion. Só que com gráficos bem melhorados. Algumas mecânicas novas. Mas todo o fato de exploração ali. De você não estar atrelado sempre a quest principal. Poder ter liberdade de explorar. Ter um mundo bem rico. Bastante dungeon. Bastante personagens. Bastante formas ali. E quests para se fazer. Fora os mods né. Que adiciona ele. Dá uma longevidade ao jogo ainda maior. Torna Skyrim dos jogos aí. Mais viciantes que eu consegui jogar na minha vida. E sim. Entra aqui nessa lista. E em primeiro lugar. Nós temos um jogo que ele. Eu meio que divido ali. Entre o meu top de melhores RPG. Com alguns outros RPG. Mas ele está lá no topo sim. É um dos que eu concordo aqui nessa lista. Ele está em primeiro lugar. É o Mass Effect 2. Eu amo o universo de Mass Effect. Como toda história é contada. Todos os seus personagens. Basicamente são personagens incríveis. Muito bem trabalhados. E o Mass Effect 2. Leva isso aí num nível maior. Que faz ele se sobressair. Entre os três games. Porque a gente tem personagens aqui. Que são muito melhores que os outros games. Cara. Ele não perde a essência do Mass Effect 1. Para o 2 nem para o 3. Ele não muda tanto. Mas a gente tem ali as escolhas. As histórias. A trama. E acima de tudo. Os personagens. Que você tem um grande elo. Visto que relacionar com os personagens. Aqui. Formar laços. É uma coisa muito importante. Que vai impactar totalmente. No final do seu jogo. Que dependendo do final. Vai levar para o terceiro game. Que pode aí. Não ser muito bom. Dependendo do que você faça. Então Mass Effect. Grandioso. E maravilhoso. E eu acho que até merece estar. No primeiro lugar. Aqui na lista. Agora vamos para algumas menções honrosas. Que tem um pouco mais abaixo. Mas são com notas bem empatadas. Então tipo. Tem vários jogos. Mais de 20 jogos. Com a nota 93. Então é difícil saber qual é melhor. Então eu selecionei aqui. As menções honrosas. Temos Fallout 3 aí. Da Bethesda também. E o estilo Skyrim. Só que voltado mais. Para um futuro pós apocalíptico. Após guerra. E detonado aí. Pelas guerras nucleares. Cheio de radiação. Então você vai ter a liberdade ali. Um pouco mais apocalíptica. De Fallout. Que lembra bastante. Temos dois aqui. Que também estão presentes na lista. Persona 5. Persona 4. Jogaço de JRPG. Com histórias e personagens incríveis. Fora a trilha sonora. Que é de tirar o fôlego. É um dos pontos mais altos de Persona. Você vicia. E você baixa sim. A ação de track para ouvir. Undertale. Jogaço também. Um indie. Feito com gráficos simples. Mas que conseguiu. Ser grandioso. Da sua forma. E inovando em várias coisas. Tendo uma história ao mesmo tempo triste. Cômica. E com personagens totalmente divertidos. Temos aqui o Chrono Trigger. Que não está junto ali com o Chrono Cross. E eu considero ele melhor que o Chrono Cross. Para mim. O impacto dele no mundo dos games. E do RPG em si. É gigantesco. Então ele merece. Essa mensagem honrosa. E por último temos Bloodborne. Que é um jogaço. Que eu amo de paixão também. Todo mundo aqui do canal sabe disso. Merece também. Obviamente. Está aqui nessa lista. E o Dark Souls 2. Hades. Por que o Dark Souls 2? Por mais que tenha gente que ache o Dark Souls 2 ruim. E não goste tanto. Embora esse número aí já diminuiu bastante. Dark Souls 2 é o que tem a maior nota dos três. Então. Fica a dica aí para você que odeia o Dark Souls 2. Ele tem a maior nota. Assim. É pouca diferença. Mas é por isso que eu coloquei ele aqui. Nessa lista. Vocês podem estar se perguntando. Cadê o Zelda Ocarina of Time? Na última lista ele era o primeiro jogo. Do melhor de todos os tempos. Acontece que. O Zelda Ocarina of Time. É passivo de discussão. Se ele é um jogo. Apenas de ação aventura. Ou se também ele é RPG. Eu achava que ele era RPG. Muita gente me falou. Que ele não é considerado RPG. A lista aqui de onde eu escolhi. Que é o Metacritic. Também não considera ele como um RPG. Então. Eu decidi por optar. Não colocá-lo. Aqui nessa lista. Ok? Então. Fica aí. Depois eu posso até fazer um vídeo. Falando um pouco mais sobre ele. Se é um RPG ou não. Quem sabe. Qualquer coisa vocês quiserem. Deixa o like aí. Que eu posso fazer. Então é esse daí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção de vocês. E fui!